Galo, Galo Os jogadores do Atlético que irão disputar a Florida Cup se apresentaram nesta terça-feira na cidade do Galo. O grupo de 20 atletas, que será dirigido por Diogo Giacomini, tirou fotos e em seguida treinou no campo 4 do CT. Eu acho uma oportunidade ímpar para esses garotos de mostrarem para o clube e também para o mercado do futebol que eles têm qualidade. Nós temos aí um déficit de dias de preparação, são poucos dias. As equipes que vão jogar o torneio, a maioria já está no meio da temporada, mas eu acredito na superação e na vontade desses meninos de mostrar serviço para o atlético e para o futebol também. Eu acho que a gente pode fazer uma boa competição. Esses confrontos internacionais são de suma importância para o desenvolvimento do jogador. Por isso a ideia de levar jogadores emergentes, jogadores jovens, vamos enfrentar uma escola alemã muito forte, que é a Dubai, vamos enfrentar a escola americana que está crescendo muito no futebol. Então acho que os jogadores vão sair de lá mais fortalecidos e mais prontos para o restante do ano com o professor Roger Machado. Dos 20 jogadores que seguem para os Estados Unidos, alguns são do profissional. Dentre eles, o Wilson, Lucas Cândido, Gesiel, Leonan, Carlos e o mais experiente, o lateral direito, o Patrick. Do time sub-20, são 12 atletas. Rostos conhecidos como Meia Capixaba, que ano passado entrou em alguns jogos. A expectativa é muito boa, é um torneio muito bom de se jogar. O Atlético foi campeão ano passado e esperamos também ter boas atuações lá e conseguir representar bem o Atlético. Outro que terá a oportunidade de jogar a Florida Cup é o meio campo Thales, que também participou do elenco em 2016. Acho que é uma oportunidade única para quem está subindo do sub-20. E a gente pretende poder realizar um sonho e poder ajudar a equipe do Atlético a sair com esse título.